Isso aqui é raiz, ó. Esse galho tá produzindo muito. Olha quanto limão. Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha só, gente. Tô fazendo bastante muda aqui, ó. O meu novo terreninho, ó. Vou usar aqui esses baldes aqui, que eu faço vídeo no Zé Maria Lima. De produto, ó. Então eu furei tudinho aqui, ó. Pra dar uma drenagem. Que eu vou colocar minhas aporquinhas aqui, ó. Aqui eu já fiz aporquinha aqui. Aqui eu tenho babosa aqui embaixo, ó. Mas eu vou tirar as aporquinhas de limão. Olha só, gente. Limão de cacho aí, ó. Então eu vou aqui, ó. Aqui eu já fiz uma hoje, ó. Tem um vídeo dele, ó. Enraizou legal. Coloquei nesse balde aqui. Essa aqui é outra aporquinha que eu fiz direto no balde. Eu fui no tronco da árvore, lá aqui. Essa planta descasquei e coloquei o balde. Tem um vídeo também. Aí deu uns galhos de 3 metros. Aí eu tive que cortar, porque tava caindo pro lado e pro outro. Ó, já tava brotando aqui, ó. Sensacional. Aqui eu fiz de banana, aqui, ó. Tem muita cor aqui. Agora vamos pra cá, ó. Agora aqui, ó. Já vou serrar aqui, ó. Vou serrar aqui a minha alporquinha. Tem que aguar bastante. Não pode deixar secar. Porque ali eu deixei secar um gai. Eu não tive tempo de aguar direitinho. Aí o gai morreu, gente. O pezinho morreu. Então eu vou cortar aqui um por um aqui, ó. Opa, aqui, ó. Vou tirar aqui. Esse aqui eu vou puxar aqui, ó. Aí nós vamos ver se enraizou mesmo esse aqui também. O outro enraizou. Ó, gente. O gai de mão produzindo aí, ó. Aqui, ó. Eu perdi aqui, ó. Um alporquinha aqui. Dá pra não ter feito um aqui. Feito outro aqui. E outro aqui, ó. Agora aqui, deixa eu tirar aqui. Aqui eu coloquei aqui essa fita aqui, ó. Essa fita crepe é forte, hein. Eu achei que ia estragar. Não estragou, não, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Olha só, gente. Enraizou de verdade. Pelo menos aquele lado. Deixa eu pôr aqui no chão. Porque eu não quero... Deixa eu pegar ali que eu vou apaldar aqui. Calma aí. Deixa eu apaldar esses galinhas aqui, ó. Eu não ia apaldar, não. Porque eu queria aproveitar esse galhinho. Mas apaldando, ele vai crescer melhor, né. Ele vai nascer uns galhos. Ó, então eu vou apaldar tudinho aqui. Esse galhinho também aqui. E esse aqui, ó. Vamos ver o que é que vai dar, meus amigos. Vamos ver como é que vai ficar esse aqui, ó. Olha só. Aquele lá criou um monte de raiz. Mas esse aqui, eu não sei como é que tá. Só que eu vou ter que tirar todos. E já é tempo aqui, ó. Esse aqui também. Esse aqui, olha, ó. Tem umas raizinhas aqui, ó. Bem pequenininha, ó. Olha, viu? Já tem umas raizinhas aqui, ó. Então eu vou pôr aqui com jeito. Vou pôr num baldinho aqui, ó. Isso aqui, ó. Saindo pra cá, ó. Isso aqui é as raízes, ó. Então eu vou vir pra cá. E eu vou pôr aqui dentro aqui. Se eu tirei a casca aqui, ó. Então a casca enraizou aqui, ó. Olha aqui a raiz aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A raizinha aqui, ó. Então eu vou fazer com o maior carinho. Que é pra eles não... Não largar a terra da raiz. Agora eu vou pôr na sombra. Por um dia eu vou pôr na sombra aqui, ó. E vamos deixar ver se brota, né? Agora aqui, ó. Eu vou com essa colinha aqui, ó. A cola aqui é boa, gente. A cola aqui a gente encontra ela no site. Escuta o velho ponto com, gente. Aguar bastante. Aí depois eu vou pôr tudo na sombra ali, ó. Pra não levar sol. Nesse cantinho aqui eu não vou pegar sol, não. O limão eu vou recolher tudo pra cá. E eu vou tirar esses galhos daqui do meio. Muito limão. Isso aqui eu fiz tipo um porquinho que me ensinaram de abacate. Só raspando aqui, mas não deu certo, não. O balde aqui, o balde aqui bem furado aqui, ó. Olha aí, ó. No fundo. Pra dar uma drenagem. Agora aqui vamos... Não vou encher, não. Vou pôr só um pouco. Aí depois eu completo, viu? O balde é muito grande. Porque tem muito limão, gente, ó. Olha só, gente. Quanto limão aí, ó. Demais aí, ó. Muito mesmo. Então aqui eu vou poudar, gente. Não vai dar pra ficar com tudo isso aqui, não. Limão demais mesmo. Tá carregando muito. Dá até dó. Espero que funcione, né? Porque se não funcionar... Aí complica. Eu vou perder um galho muito bom de limão, né? Então eu vou poudar aqui, ó. Na realidade eu não sou profissional nisso, né? Eu sou marinheiro de primeira viagem, de fazer muda. Esse pé de limão eu comprei umas mudas, uma muda, há uns quatro anos atrás. Eu comprei uma muda com um limãozinho só. Aqui eu vou cortar que é pra eles saírem uns galhos novos. Pronto. Agora aqui, ó. Vamos ver se... Olha aqui um monte de raiz aqui, ó. Vamos ver? Já tem aqui um monte de raiz aqui, ó. Então eu vou cortar aqui, ó. Vou serrar aqui. Esse rótulo tá muito bom. Tá destravado. Olha só, gente. Então aqui... A gente vai... Tá bem... Aqui eu apertei com um arame. Essa aqui é a melhor forma com garrafa em pé, assim, ó. Ó, tô aqui, ó. Eu fiz assim. Eu rachei aqui a garrafa, ó. E emendei com essa fita aqui, ó. A fita é forte, ó. Porque você vê que não tá... E eu não sei como escapou. Porque eu trabalhando no canal Zé Maria Lima... E a gente... Não tinha muito tempo de agoar. Ó, gente. Tudo isso aqui é raiz, ó. Por quê? Porque ele ficou em pézinho, ó. Se ele ficou em pézinho, é mais fácil. Eu não vou tirar as raiz, não, viu, ó. Tudo isso aqui é raiz, ó. E a terra tá sequinha. Então aqui eu vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui. E esse galho vai sair aqui. Aqui, ó. Aí eu vou... Acabar de aterrar. E as raízes... Vai pra baixo, ó. Só que aqui eu vou agoar logo. Vou pôr um pouquinho aqui e vou agoar. Ó, aqui. Ó o limão aqui. Eu vou tirar aqui esse limão daqui. Mas, minha gente. Olha só o tanto de limão que tem nesse galho. Eu não tinha visto ainda, ó. Olha só, gente. Tanto de limão. Olha o tamanho desse limão, Taiti. Esse aqui, olha, ó. Se você tiver uns 50 pés de limão carregando igual a esse aqui... Você vai enricar. Enricar não. Vai ganhar uma bolinha. Então, aqui, ó. Eu vou pegar um pouquinho de terra. Aí eu vou pôr aqui, ó. E vou agoar bem, ó. Ó. Vou calçar bem aqui e vou agoar. E vou pôr na sombra, viu? Não vou deixar... No som, não. Agora aqui eu vou encarcar bem aqui, ó. Sem forçar as raízes. Esse pé aqui vai ser um pé legal, hein? Aqui eu vou agoar bastante. Conforme eu põe mais. Agora aqui eu vou... De novo aqui, ó. Com a cola, ó. Tinha que ter uma ferramentinha boa pra não estourar os galhos assim, ó. Pois então, meus amigos, minhas amigas. Aí é minhas mudas de limão tai chi. Aí a gente descascou há uns meses atrás. Eu descuidei muito o trabalho. Não agoamos direitinho. E um galho secou. Mas os outros ficaram legal. Então, a gente tá tentando fazer as nossas mudas. Um galho de mão muito bom. Então, um forte abraço. Até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou retirar essas outras aí. O vídeo não ficar muito longo. Então, deixe seu like pra fortalecer o canal e o vídeo. Um abraço. Fui. E estamos aí. Em nome de Jesus. Tchau, minha gente. Olha aí. Que legal. Que legal.